Para qualquer prova, eu preciso estar bem preparada para todos os obstáculos. O cuidado com minha mente e meu condicionamento físico é fundamental. Meus dedos contribuem para a prova de tiro. Meus pés e joelhos precisam estar alinhados para a corrida. A minha coluna precisa aguentar o salto do hipismo. Na natação e na esgrima, meus membros são bastante exigidos. O impacto que meu corpo sofre é muito grande. O meu foco precisa estar em alcançar novos desafios. Para melhorar meu desempenho, eu conto com o IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, o mais novo núcleo de ortopedia de Pernambuco, localizado no Real Hospital Português. Aqui você encontra mais de 25 profissionais, entre 10 subespecialidades da ortopedia e traumatologia. Um lugar que une conforto, segurança e tratamento humanizado. E o suporte de toda a estrutura do Real Hospital Português. O IOT foi feito para todos nós. Da criança ao idoso, do atleta de alto rendimento ao atleta de final de semana. Eu já faço parte desse time. Só falta você. IOT Recife. Um novo conceito em ortopedia.